Um dos projetos aprovados na sessão mista desta quinta-feira foi o projeto 239-2020 que trata da autorização para concessão da administração do SIC e quem dá detalhes sobre o projeto é o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Sobral deputado importante projeto aprovado e que trata justamente de um setor que não só pode atender o turismo, mas pode atender também a administração pública Sem dúvida nenhuma, é um projeto inovador Determinadas estruturas e equipamentos públicos como é o SIC, como é o SEASA de Itabaiana já estão com as obras sendo concluídas, o SEASA já foi e agora o SIC está em fase de conclusão das obras e o governo vem, para e passo, preparando os editais para fazer a concessão da administração do espaço que implica na sua manutenção, conservação, modernização e até ampliação para que se faça uma gestão do ambiente com o objetivo de resolver, ou seja, de atingir o seu objetivo principal que é a realização de eventos, que é o turismo de negócio, que é o turismo também de religioso que está, vamos dizer, crescendo e se ampliando no Brasil como um todo habilitando o Sergipe a ter um centro capaz de organizar, de recepcionar essas atividades no campo religioso, no campo de negócios, no campo de eventos artísticos diversos e também nas ações que estiverem de grandes proporções com vários auditórios com estrutura competente e com um gerenciamento eficiente e atrativo, integrado ao turismo e integrado aos negócios do Estado de Sergipe. O projeto não trata especificamente, mas o próprio governador Belivaldo Chagas já esteve argumentando sobre isso quando era indagado sobre o SIC, que essa parceria público-privada, se efetivada, ela diminuirá o custo do Estado e aumentará justamente a receita, porque gerará renda, gerará negócios, talvez esse tenha sido o cunho principal do projeto? A expectativa de tornar eficiente o SIC, ou seja, que ele seja produtivo, que as suas instalações, que a sua finalidade principal seja atingida através de uma parceria público-privada de gestão daquela unidade. Então, será publicado um edital estabelecendo regras, estabelecendo os limites, as obrigações e os direitos de empresas que são do ramo, que estão acostumadas a administrar, ou seja, o seu currículo, o seu portfólio será também avaliado, a sua capacidade administrativa estará sendo colocada em cheque para que ela tenha habilidade na condução e também a possibilidade de tornar o ambiente frutífero do ponto de vista da produção de eventos, de negócios, de todas as atividades relacionadas ao SIC. É uma esperança importante porque pode atrair e atrairá, sem dúvida nenhuma, turismo de negócios, turismo de eventos diversos nas áreas artísticas como um todo, para o turismo religioso, enfim, tem habilidades e conexões com o ambiente relacionado a esse tipo de atividade. Então, o Estado pretende colocar a iniciativa privada no modelo de parceria, de cogestão ou de gestão absoluta do espaço com fins de atingir a sua finalidade prevista. de cogestão ou de gestão absoluta do espaço com fins de atingir a sua finalidade prevista. de cogestão ou de gestão absoluta do espaço com fins de atingir a sua finalidade prevista. de cogestão ou de gestão absoluta do espaço com fins de atingir a sua finalidade prevista. de cogestão ou de gestão absoluta do espaço com fins de atingir a sua finalidade prevista.